Agora, Rominho, vamos falar aqui um pouco, porque o pessoal tá aqui falando aqui, poxa vida, época que ele fazia a Malhação, que ele era o André na 14ª temporada de Malhação. Você tem saudade dessa época? Como é que era você nessa época? Como é que foi entrar na Malhação? Porque Malhação era bambambando, bambambando, bambambando. Total, total. Como é que foi essa entrada toda nessa parada? Rapaz, o lance foi o seguinte, eu recebi um, eu fiquei com uma menina, na antiga Baronete, Rick Amaral na época, Carol Sampaio ali fazendo o RP ali da festa e tudo mais, Bambom, que mora no meu coração, Michel Diamante. Bambom, porra, tu falou Michel, parceira. Parceira, parceira. Carol Sampaio, das melhores festas, porra. Solteiro, fiquei com uma gatinha, Rick também, parceirão. Aí fiquei com uma gatinha e tal, e essa gatinha conheci o Sérgio Macho. meu amorzão Sérgio Macho e aí o Sérgio Macho Sérgio, 40 graus o maior Sérgio Macho Sérgio Matos Sérgio Matos Sérgio Matos Sérgio Matos você conhece bem Sérgio meu colégio o Sérgio era amigo da média também quando chegou aqui um dos melhores scouters do mundo o cara descobre aí uma galera com potencial absurdo tá sempre com mulher linda o Sérgio tá maluco olha pra ele tem umas 8 mulheres lindas de volta dele Sérgio Matos e aí como é que foi o negócio ali tentando resumir aqui ao máximo possível eu fiquei com uma gatinha e essa gatinha conheci o Sérgio aí ela falou fiquei com o Romulo filho do Romulo que você comentou que era amigo seu ela falou o que? mentira quero ver como é que tá o bebê aí o Sérgio tá o bebê bebê top bebê top top bebê aí foi acabou pegando meu telefone a gente trocou ela deu meu telefone pra ele recebeu uma mensagem do Sérgio top quero te conhecer eu era muito amigo do seu pai tinha um relacionamento maravilhoso top você não tá entendendo vem aqui na minha agência vem aqui na minha agência você não quer ser modelo? eu falei eu não quero ser modelo não cara aí ele falou pô mas você não gosta de ganhar dinheiro viajar o mundo? eu falei opa gosto de viajar falar línguas e quero ter minha independência financeira fui lá conhecer o Sérgio a gente fez umas fotos no dia seguinte cara sem brincadeira uma semana três semanas depois um pouco tempo depois eu fui escolhido pra fazer a campanha uma campanha internacional do Mário Testino em Nova York pra Adidas uma campanha mundial porra do caramba porra Adidas começar logo no pancada pancada e aí eu fui pra Nova York e falei cara não vamos só fazer esse trabalho não eu quero morar aqui e aí como eu tava com esse trabalho de altíssimo nível e com o Mário Testino me dando aval ali a 40 graus também eu já fechei um contrato lá com a agência que eu tinha uma remuneração pra sobreviver semanal e tava na melhor agência do mundo chamada IMG IMG Morals lá em Nova York e aí fiquei então eu fiquei nesse trâmite de morar fora Nova York Milão e Paris durante uns dois anos nesse meio do caminho o Sérgio já tinha tudo traçado pra mim você vai ser top bebê você vai ser top 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 é você é Cauã é Márcio Garcia é Romulo Arantes é você o Santoro vejo você no mundo estrelando a novela da Globo aí eu falei top vambora 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 e aí fiz um teste pra Malhação numa das minhas férias no Brasil e voltei porque é férias contrárias e aí voltei pra lá voltei pra lá voltei pra Paris tava trabalhando super bem em Paris e eu fiz o teste aqui voltei pra Paris aí eu falei bicho não rolou porque assim essa aí é a resposta em duas semanas aí demorou um mês dois meses quando eu voltei pro Brasil de férias de novo liga a assessora lá pra agência e ela fala ela fala o seguinte Romulo temos uma reunião temos uma reunião lá na Globo eu falei reunião na Globo essa história já passou esse lance morreu como assim qual é a parada e aí fomos lá na Globo cheguei lá já vi Fiorella Matheus vi a Tayla não conhecia eu conheci a Fiorella porque ela fazia programa de esporte radical Fiorella fazia programa de esporte radical aí vi aquela turma bonita jovem, saudável aí eu cheguei pra Fiorella que rolou uma interação uma química ali de amizade ali rápida que ela é bem descolada sempre foi descolada maravilhosa gente boa gente boa demais aí cheguei Fiorella vem cá que lance é esse que tá rolando aqui cara uma galera bacana aí jovem como assim o que tá rolando a gente foi selecionado pra malhação cara o que? aí bicho aí eu falei pô mas aquela coisa né quem não se comemora a vitória antes da hora aí quando eu fui entender o que que ia acontecer tinha um grupo de sei lá 30 cabeças ali só que é ter uma preparação um workshop ia ralar uma galera a maioria ia ficar mas iam e ali ia se escolher do protagonista o antagonista não sei o que ia embora uma galera aí eu falei e papai do céu ferrou não estudei quase nada de teatro só tenho cara de pau e presença plantar bananeira plantar bananeira não era meu lance malhação eu tinha feito mais aulas de teatro mas eu sempre fui assim destemido né então eu sabia que eu ia aprender a fazer aquilo ali que eu gosto de aprender as coisas rápido aprendo as coisas rápido não sei porque acho que eu falo do esporte tudo mais e aí mas eu falei pô fiquei inseguro workshop vai ser complicado a galera aí toda do teatro galera pô né a galera investe num negócio pesado vambora cara não tem nada a perder tô feliz da vida com a minha carreira de modelo quem tava mais contigo lá tá dando super certo minha carreira de modelo quem tava mais contigo lá da turma que é conhecida que tava lá nessa parada Fiorella Kleber Toledo Tyler Yala Kleberzinho também tava lá Bruno Dovich que parou de atuar se tornou empresário não vejo há anos se tornou empresário tá lá em São Paulo encontrei outro dia num restaurante lá tava todo bonitão chique pra caramba que legal ele é elegante ele é elegante tinha Maria Eduarda também Maria Eduarda Padilha esqueci o nome da Maria Eduarda Duda Dudinha Maria Eduarda Porto esqueci agora sequela e uma galera super legal tinha outros atores também que já estavam no Malhação que funcionava ali como âncoras né pessoas pra dar um suporte pra esse elenco novo enfim tinha uma galera bem boa ali Java Manhã e tudo mais mas esse grupinho jovem ali foi isso foi essa geração Tyler e Giovanni Ubank queridíssima parceira Giovanna essa foi a safra que entrou ali digamos que os personagens principais e aí eu acabei sendo selecionado pelo Ricardo Washington e pela Rosane Quintal pra ser o protagonista ou protagonista do negócio eu falei rapaz você tava cheio de medo meu pai tá ajudando lá em cima não é possível ele tá aqui ó tá trabalhando lá em cima eu era o mais despreparado ali mas talvez quem tinha ali uma possibilidade de carisma não sei uma cara de pau não sei e aí foi estrela foi estrela estrela e barrancos ali aprendendo sofrendo porque era muito texto era muita coisa mas é puxado né pra jovem malhação naquela época eu acho que só tinha uma frente né acho que só tinha uma frente caraca é pra quem não entende né uma frente novela por exemplo as vezes tem três frentes as vezes quatro frentes são quatro equipes três equipes filmando ao mesmo tempo enquanto uma grava um lugar outra grava no outro então então com uma frente só era e tu tem saudade do maração você tem saudade dessa época que você começou eu tenho saudade dos tempos que não voltam nunca mais eu acho que fica ali né aquela sensação de impotência e do tipo daquele frescor fases de vida que a gente passou né imagina quanto mais velho a gente começa a ter mais isso são tempos que não voltam nunca mais dá saudade? dá mas foram bem vividos eu acho que é isso por isso que é importante viver cada fase da nossa vida muito bem né bem vivida porque pra gente não ficar naquela poxa mas poderia ter voltado aproveitado mais ter feito isso aquilo não eu aproveitei cada fase aproveitei muito agora a única coisa quanto mais o tempo passa quanto mais velho eu vou ficando agora eu tô com 25 parece que cada ano que passa passa mais rápido mais e mais e mais rápido é quase assustador na nossa idade você vai ver que é mais rápido ainda pois a cidade e aí as caras a gente cons voy as caras carro